Oi gente, eu sou a Flaviana Rosa do canal La Rosa Consultoria e hoje eu venho com o tema Como será nós dois daqui pra frente? Caso você esteja com uma dúvida sobre uma pessoa da qual você gosta? Quer saber como será de agora em diante, daqui pra frente? Ou se você já tem alguém que já faz um tempo ou começou agora e você quer saber como será daqui pra frente? Então, hoje o tema é pra você. Como será nós dois daqui pra frente? A princípio, eu quero, né, gostaria que vocês escolhessem pelas pedras. A pedra que corresponde à opção de número 1 será essa pedra, a rolita branca, com esse formato de coração. A pedra que representa a opção de número 2 será o quarto verde. E a pedra que corresponde à opção de número 3 será o jaspe marrom. Vou dar um tempo para que vocês decidam e logo em seguida eu vou dar a interpretação da leitura que corresponderá às opções das quais vocês escolherem, né? Pense bem, centraliza-se na questão informada, na pergunta informada, no tema sugerido. Como será nós dois daqui pra frente? Pra quem escolheu a opção da rolita branca, a opção de número 1? Como será nós dois daqui pra frente? Como será tu e a pessoa da qual é especial pra ti, é importante e tu quer saber o que que tende a acontecer? Para quem escolheu a opção de número 1? A energia principal que vem é essa energia e no Lenormand, né? Ou Baralho Cigano Então, vou pegar aqui mais detalhes sobre vocês dois, como será daqui pra frente. Pra quem escolheu a opção de número 1? Pra quem escolheu a opção de número 1 com a rolita branca, a energia principal que me vem é essa lâmina. A energia da participação, porém, veio de cabeça pra baixo, né? Porém, eu vou fazer a leitura assim mesmo. Bom, aqui me informa um casal que tem tudo pra ter uma grande harmonia, uma grande troca de informações, de conteúdo, de participação, porém de cabeça pra baixo. Me informa, então, que ambos de vocês têm muito ainda a se descobrir de um e de outro, né? O interessante é que o peso fica mais pra ti, como tu tá aqui, querendo saber, tá assistindo o vídeo. Então, é interessante você ter um pouco menos de rigidez, se entregar um pouco mais. Porque aí a pessoa vai se sentir à vontade e também vai se entregar pra ti. Então, a princípio, a lâmina que me vem é Participação É algo muito bom, é algo muito produtivo, é algo muito grandioso que tende a acontecer entre vocês, tá? Então, aposte, acredite, vai dar certo. Eu vou só pegar aqui o Lenormand Baralho Cigano pra trazer um destrinchar melhor da situação de vocês. Como será nós dois daqui pra frente, tendo a complementação, né? Aqui no Lenormand Olha só que harmonia, que situação, né? Que disposição mais bonita. Bom, clareza, aqui pede clareza, principalmente na questão do sentimento, tá? Deixar claro o que um sente pelo outro. Como eu já passei aqui, pesa mais pra ti, porque você tá tendo essa informação, a outra pessoa vai se espelhar pelo que tu fizer. Então, começa a soltar o que sente, ao que quer, traz movimentação. De qualquer forma, vocês tendem a desenvolver muito, a crescer muito. Até mesmo, quem sabe, tendo um pouco mais de vontade, de menos trava, até construir uma família. De qualquer forma, é uma relação muito abençoada, de sorte, de amor e de grandeza. Então, parabéns pra quem escolheu a opção de número um. Vocês realmente, por agora, informam que estão muito bem encaminhados. E é isso, continue assim, só não esconde, tá? Solta tudo, deixa bem claro tudo, porque aí só tende a crescer com isso. Parabéns. Pra quem escolheu a opção do quarto verde, a opção de número dois. Como será nós dois daqui pra frente? A lâmina principal que envolve a energia de vocês, do casal. Não importa como é o grau de casamento, de casal, né? No caso, se já é casamento, se já é namoro, se é um flerte, um fica, se é uma comunicação. Vamos ver aqui, né? O que de fato envolve vocês. E no Baralho Cigano ou Lenormand, né? Como será nós dois daqui pra frente? Vamos ver. A energia que nos envolve é positiva? É de alerta? É negativa? Bom, vamos ver, né? E para quem se identificou com o quarto verde, a opção de número dois, a mensagem que me vem principal é a lâmina do fardo. Bom, aqui já me traz o quê? É sacrifício no amor. É pessoas complicadas, tu pode ser complicado pra pessoa ou a pessoa pode ser complicada pra ti. Realmente é algo desgastante, é algo que realmente requer luta, ok? Tende a desenvolver? Olha, tem sentimento sim entre vocês, tá? A energia dos seis me traz isso. Porém, é algo complicado, é algo realmente... Um vai se doar mais do que o outro, não vai ter um equilíbrio, tá bom? Então, é isso que tende a acontecer, né? Daqui pra frente. Mas, vamos ver no Lenormand, né? O que tem formando aqui no Baralho Cigano, Lenormand. Porque Baralho Cigano e Lenormand, bom, é só mesmo a nomenclatura, tá? Ambos têm 36 cartas, enfim. Vamos ver, né? O que tende a informar. Bom, a quem me envolve é... Principalmente um dos envolvidos que tem uma energia muito negativa. Pensa muito negativo, termina que fala e termina que um se sente... É como se fosse assim, sabe o que acontece aqui nessa relação aqui de número dois pra quem escolheu? Olha que engraçado, essa pedra, né? Esse cristal, esse quartzo, enfim, traz energia da saúde, né? Então, tem que ser algo saudável pra funcionar. Pede aqui saúde, né? Engraçado. Então, é uma relação que não é saudável, né? Por quê? Porque são duas pessoas da qual uma é totalmente voltada pro querer que aconteça, pro querer que funciona, e o outro faz ficar uma relação complicada, doentia, chata, desgastante. Bom, são pessoas que estão vibrando diferente uma da outra. Bom, o que que eu posso dizer? Daqui adiante tem tudo pra que o que tá tentando realmente veja que não dá e acabe. Porque não adianta só um tentar, só um fazer com que funcione, só um querer que seja tranquilo, seja leve, enquanto o outro tá só, não vai dar certo, etc. Coloca situações até de desconfiança, dá pouco sentimento, né? Porque aqui me vem uma pessoa da qual se entrega, procura trazer alegria, procura fazer com que seja um romance ok, porém a outra vai dando pouco, vai dando como se fosse um sentimento de migalhas, mas o outro ainda consegue... A energia do positivo aqui da situação é uma energia de muita alegria, de muita fé, de muito entusiasmo. Então, olha, você, se por acaso ser você, nesse caso seja você a pessoa do entusiasmo, da fé, da alegria, você é uma pessoa que entrou na vida dessa pessoa como se fosse pra chacoalhar ela e fazer com que ela veja o lado bom da vida. Mas realmente aqui, se for algo que deixe muito lutando, se sentindo muito desgastado, me parece que a pessoa vai perceber que não tem muito a desenvolver e vai cair fora. Então, o que eu posso dizer? Para quem escolheu a opção de número 2, devido a essa questão dessa outra pessoa, no caso, de uma dessas pessoas ser muito negativa, ser muito até mesmo lunática, ser de lua, digamos, a lua tá cheia, tá bem, a lua tá minguante, tá um caos, tem de a pessoa feliz, a pessoa que tá tentando, né, tá tentando aqui subir essa montanha, desistir. Então, se for você a pessoa triste, a outra pessoa vai desistir de você, vai terminar desistindo, tá, se tu não mudar. E se por acaso você for a pessoa animada, feliz, entusiasmada, você vai perceber que é complicado, é muito nebuloso, é muito negativo, requer muita paciência, e paciência numa situação muito negativa, energeticamente você vai perceber que foi uma experiência. Então, saúde, né, vitalidade, algo saudável a que pede para você querer. De qualquer forma, não tende a se desenvolver grandiosamente, não tende a ir muito longe, tá bom? Então, é essa a mensagem que, para quem escolheu a opção de número 2, procure algo que te nutra, que te deixe saudável, querendo viver, querendo realmente voar, né, levemente. É isso que está pedindo, tá? Essa, esse daqui é um alerta, e um grande alerta, né, porque energia, sim, é muito complicado, porque aqui tem que ser uma limpeza mental. Para quem está na situação e está pensando assim, tem que ser uma limpeza raiz, uma limpeza realmente raiz, com muitos auxílios, com muitas... Renascer, aqui pede um renascimento, né, para quem está negativo. Então, é isso para quem escolheu a opção de número 2. E para quem escolheu a opção de número 3, com jaspe marrom, né, Como será nós dois daqui para frente? Vamos ver, né, e para quem escolheu a última, e não menos importante, né, opção da qual está representada pela opção de número 3, Como será você e a pessoa da qual tu coloca a valia, é importante para ti? Como será vocês dois daqui para frente? Vamos ver, né? E para quem escolheu o jaspe marrom, a energia principal que os envolve, E no baralho cigano, o Lenormand, Para dar um complemento, um destrinchar, né, Uma explicação mais detalhada. Para quem escolheu a opção de número 3, no Lenormand me vem. Bom, para quem escolheu a opção do jaspe marrom, A energia que envolve essa relação com força, né, É a energia do... Da comparação. Muito interessante, né, essa lâmina. Bom, aqui, ambos dos envolvidos estão numa situação muito parecida, né, Ambos remetem, tanto você quanto a outra pessoa, Hum, será que vai ser parecido com o meu passado? Eu quero que seja parecido com o meu passado. Enfim, aqui me traz uma energia que vocês ambos estão desconfiados um com o outro, né, E não estão enxergando o valor que um tem do outro. Então, se continuar assim, tende a ficar sempre essa desconfiança, E não sendo entregues totalmente, né. Então, muito cuidado para quem escolheu a opção de número 3, tá. Não é parecido com a opção de número 2, e não, não tem comparação, Mas, assim, em termos de entrega, né, lembra a opção de número 1. É importante ser claro, trazer clareza, tá bom. Então, enfim, vou pegar aqui no Lenormand para trazer, Ou Baralho Cigano, né, para trazer um destrinchar melhor. Bom, aqui me traz o seguinte, Se por acaso foi uma relação que teve um primeiro contato pelas redes sociais, Ou parece que, se não for, se não foi pelas redes sociais o primeiro contato, Ou o grande contato de vocês, seja pelas redes sociais, Me traz também uma questão de pessoas que um dos envolvidos traz uma situação que gosta de sair, Que gosta de se movimentar, e parece que o outro meio que fica comparando, Será que a pessoa é assim, como eu tô achando, parecido com o X, com o Y? Bom, o interessante aqui, para quem escolheu a opção de número 3, E se você realmente quer ter a certeza e quer saber como será vocês dois daqui para frente, É dar o tempo. Porque o tempo realmente aqui será o senhor da razão, E vai mostrar o grande poder que terá essa relação. No geral, o que eu posso dizer? Será uma relação boa, tá? Será uma relação... Aliás, para ser uma relação boa, tem tudo para ser, tá bom? Mas para ser de fato e você começar a sentir... Porque assim, às vezes a gente vê uma situação óbvia na nossa frente, E tendo a gente informações, até mesmo pedindo conselhos, E tá muito claro o que é, a gente ainda fica na dúvida, né? Então aqui, para que você sinta essa vibração boa que realmente envolve vocês, É começar a investir, acreditar, É... Sair da venda do medo, da desconfiança, tá bom? Porque é uma relação que tende a ter harmonia, tende a ter raízes, tá bom? Tende a superar obstáculos que por acaso venham a aparecer, E aí, essa comparação aqui será anulada, tá bom? Então, sim, será uma relação boa, saudável, de frutos, Dependendo do que tu plantar no agora, tá bom? São vários agoras que a gente coloca na nossa vida que faz o amanhã, o futuro. Então, é isso que tá pedindo. Pega mais leve, se comunica bastante aí, até mesmo pelas redes sociais, Se não for uma relação voltada muito para as redes sociais, Começa a sair com essa pessoa, faz esses vários sair, Se tornar algo sólido, Para que com isso vocês escolham o fruto daqui pra frente, Porque é uma relação que tem tudo pra dar certo, e muito certo, tá bom? Surpreendendo aí a você, a seus familiares, a seus amigos, Então, acredite, é o que tá pedindo aqui, acredite, tá bom? Acredite nessa relação, assim como o jaspe marrom, né? Que é uma pedra de poder, Acredite nessa relação, que tem tudo pra dar super certo. Parabéns pra quem escolheu a opção de número 3. Gente, agradeço as visualizações, Agradeço aos novos inscritos, Aos inscritos antigos, de verdade, muita gratidão. Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado. Para atendimento personalizado do qual tu vai ter um tempo comigo, É você que vai fazer as perguntas, né? Que sair aí na sua cabecinha, E sair aí no teu íntimo. É só entrar em contato comigo no meu e-mail, Ou vai lá na minha página no Facebook, Que eu também respondo por lá. Se tu já quer ter a tua adesão garantida, né? É só entrar aqui na descrição do meu blog, No lado direito tá explicando exatamente como fazer. Então é isso, gente. Muita gratidão e até! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.